Música Olá, assista a partir de agora o programa TJCC na TV com exclusividade aqui na TVAO. Hoje o nosso entrevistado é o professor Arno Dalry Jr. que fala conosco sobre crises migratórias de refugiados. Acompanhe. Professor, eu vou buscar uma frase sua lá dos colóquios de verão na escola da magistratura recentemente quando o senhor diz que as crises migratórias e os refugiados são temáticas novas no mundo jurídico. O mundo está sempre em guerra. Há reacomodações de povos a todo instante. Este assunto está surpreendendo o mundo, na sua opinião? No que se refere ao direito internacional é um tema relativamente novo. Isso não significa que os grandes fluxos migratórios e os movimentos de refugiados não existam a grande parte da história. Mas as normas de direito internacional, particularmente a partir do século XX, a partir do momento em que se cria a ONU, é que passam a contemplar essa temática de uma forma bem mais fundamentada e detalhada, dando respostas efetivas para fenômenos como esses que a gente encontra no nosso cotidiano. Vamos conceituar o que é um imigrante e um refugiado. Claro, claro. O nosso país é um país feito por imigrantes. Alguns forçados, como os afro-brasileiros, os africanos que vieram, outros por livre e espontânea vontade. O imigrante é alguém que se desloca do seu país para outro, na grande maioria das vezes, por um ato de vontade. Ele quer migrar para o país onde ele vai. Ou, em algumas situações, ele pode até ser forçado, como vieram os africanos. O refugiado não é esse caso. O refugiado, as condições do país onde eles se encontram, obrigam ele a fugir, literalmente. Então, essas duas definições, elas apresentam conceitos bastante diferentes, já que uma parte é da necessidade de fugir de algo que está acontecendo, essa do refugiado. A imigração, nós sabemos, professor, ela faz parte da história deste país. Nós tivemos muitos imigrantes e não há como negar isso. Agora, diante dos refugiados, como o Brasil pode enfrentar o que se chama agora de intolerância, desta xenofobia por parte da nossa sociedade? A nossa sociedade, pela sua própria composição histórica, é uma sociedade multiétnica, é uma sociedade plural. A nossa região, em particular, o sul do Brasil, nós encontramos europeus, nós encontramos indígenas, nós encontramos latino-americanos, nós encontramos africanos, afro-brasileiras. Então, de um certo modo, é incompreensível como existam movimentos xenófobos e movimentos que criam esse tipo de resistência a fenômenos migratórios recentes ou mesmo a questão dos refugiados. Uma sociedade como a nossa, pela sua própria história, deveria contemplar o tema de uma forma bastante diferente. Afinal, nós temos uma composição historicamente plural, historicamente feita por várias etnias, várias sangues, várias populações e várias culturas, sem dúvida alguma. Diferentemente do que acontece na Europa ou nos Estados Unidos, o preconceito brota no Brasil de uma forma velada, de uma forma muito sutil, mas existe, é forte e possui, sim, em alguns casos, tendências xenófobas, como essas que a gente encontra de resistência aos haitianos ou aos bolivianos em São Paulo ou aos indivíduos que vêm da Venezuela. Isso é um fenômeno incompreensível, mas existe, existe entre nós, inclusive brasileiros, esse preconceito étnico e racial. O senhor usa um termo interessante. O senhor diz que é incompreensível o preconceito e o racismo, essas coisas no país. Mas, claro, o senhor está usando uma forma de expressão, este incompreensível. É preciso definir, é preciso conceituar este problema. A dificuldade ainda é maior quando se apresenta o preconceito de forma velada, né? Sem dúvida. Essa forma velada que é muito típica nossa, da nossa sociedade brasileira, é algo que surge dentro da nossa própria história, enquanto nação, e que causa danos bastante grandes. E que a gente vê evidente quando se encontra diante, por exemplo, da comunidade haitiana e de tudo que ela sofre ao ser recebida no nosso território, ou desses casos de resistência à entrada dos venezuelanos ou dos bolivianos em São Paulo. Então, é algo muito típico nosso, é algo que cabe aos sociólogos, aos historiadores, aos antropólogos estudarem, e que, de uma certa forma, as normas, e daí o meu conhecimento mais aprofundado, as normas do ordenamento brasileiro têm buscado combater, seja do ponto de vista de direito interno, seja adotando normas de direito internacional, que trazem novidades importantes ao beneficiar e contemplar esses fluxos migratórios que vêm ao nosso país. Este é um problema a ser resolvido pelo governo, pela sociedade, pela iniciativa privada. Quem deveria ser o responsável por levar a solução deste problema, professor? Eu acredito que o Estado deva ser o primeiro a puxar o diálogo, a convidar as demais entidades da sociedade civil, inclusive a iniciativa privada, a dialogar sobre esse tema. Então, o Estado tem uma responsabilidade bastante importante, bastante significativa, mas não é só dele. Todas as entidades de classe, todas as empresas, a iniciativa privada, todo o mundo cultural brasileiro precisa estar envolvido. A sociedade civil precisa estar envolvida nesse tipo de diálogo. Afinal de contas, esses fenômenos que são recentes no Brasil, os últimos grandes fluxos migratórios que nós tivemos foram no final do século XIX e início do século XX, quando o nosso Vale do Itajaí, o nosso Sul do Estado, depois o Oeste, foram populados. Hoje, diante desses fluxos, cuja tendência é aumentar, devido à própria proporção que o Brasil vem tomando, a dimensão que o Brasil vem tomando no planeta, dimensão econômica, dimensão política, esses fluxos tendem a aumentar e nós precisamos ter um grande diálogo entre instituições públicas e privadas para receber esse fenômeno. Quando o senhor diz que o Estado, o governo, deveria ser o carro-chefe de solucionar problemas como esse, nós estamos diante, por exemplo, de um governo brasileiro que está em descrédito. As pessoas não acreditam no governo e isto é uma dificuldade a mais do governo puxar uma discussão como esta. E aí eu lhe pergunto, quem na sociedade brasileira tem esta característica de galvanizar as pessoas a se mobilizar diante de um assunto importante como este? Vejamos pelo caso aqui de Florianópolis e de Santa Catarina. Nós temos instituições do governo do Estado e do próprio município que se encarregam desse tipo de coisa. Agora, quem verdadeiramente fez funcionar foi instituições da sociedade civil. Então, nós temos, por exemplo, a pastoral dos imigrantes, a pastoral dos imigrantes no âmbito da Igreja Católica. Algumas igrejas protestantes se alinharam a esse movimento. A Universidade Federal de Santa Catarina, através de grupos de estudos, também começaram a debater e a fornecer uma contribuição importante para essas iniciativas. Estão sendo criados em outros ângulos, em outras universidades, centros de estudos sobre migrações no Brasil. Estão sendo feitas teses e dissertações sobre o tema. Então, eu acredito que o governo deve puxar o diálogo e, juntamente com essas instituições que têm grande mobilidade, têm grande penetração, como, por exemplo, a Igreja Católica, as igrejas protestantes, a Universidade e outras instituições de serviço social, junto com elas, possa resolver esse tipo de problema. Que não pode prescindir de um diálogo, por exemplo, com o mundo privado, com a Associação Comercial e Industrial, com os sindicatos, porque essas pessoas todas serão, depois também, entrarão no mercado de trabalho da nossa cidade, da nossa realidade. Professor, a Europa está sendo obrigada a lidar com este problema, este grande fluxo de refugiados, principalmente da Síria e do Iraque. Os seus políticos têm dificuldades de encontrar ações para que isso seja resolvido. O contexto não é diferente em relação aos haitianos e aos venezuelanos aqui no Brasil. A ONU, do ponto de vista global, para resolver este problema, no seu Conselho de Segurança, ela está falida em relação a isso? A ONU possui organizações, dentro da sua própria estrutura, que cuidam desse tipo de fenômeno. Que se dedicam ao assistencialismo e também a organizar, de uma forma melhor estruturada, esses fluxos migratórios de refugiados. É claro que no Conselho de Segurança nós temos problemas sérios. No caso da Síria, cada vez que nós vamos nos mover, que a ONU se move no intuito de dar uma resposta mais efetiva, a própria Rússia, que faz parte do Conselho e tem poder de veto, se opõe muitas vezes, discute, debate. Então, existe sim, no âmbito da ONU, essa problemática de uma forma muito evidente. Mas eu não vejo como falida. Principalmente porque a resposta para o acolhimento dos refugiados não deve vir somente das Nações Unidas. Deve vir de cada Estado. E é justamente o que faz a Itália, a Alemanha, a França, dentro das suas possibilidades. Políticas internas de recepção, de acolhimento e de inserção na sociedade e no mercado dessas pessoas vindo nessas condições. O grande problema do caso iraquiano e sírio foi a forma rápida como se deu. Pegou praticamente, principalmente no caso sírio, não se imaginava que a situação fosse degradar tão rápido, de um modo tão rápido, e fosse gerar essa explosão, implosão, da sociedade síria. Então, isso fez com que muitos países fossem pegos sem estar preparados. Agora, há um aspecto positivo nesta questão. Há exemplos pelo mundo muito entusiasmantes. Recentemente, em Uganda, na África, verificou-se reportagens dizendo que os refugiados estão apresentando contribuições econômicas muito importantes. Há empreendedorismo entre os refugiados. É uma alternativa para o mundo, essa visão, digamos, mais inteligente do problema? Sim, sem dúvida alguma. E a África, nesse sentido, justamente por ter sido um grande laboratório, um grande campo onde se viu muitas carnificinas, muitas guerras étnicas, ela tem conseguido nos dar respostas verdadeiramente eficientes. Não só no campo das migrações, dos refugiados, mas também da conciliação entre aqueles que foram vítimas desse tipo de agressão. Eu acredito que o mundo, devido ao fato de hoje as possibilidades de locomoção estarem muito mais rápidas, ele não conseguiu ainda dar respostas eficientes para esse tipo de problema. Mas nós caminhamos para isso. Eu confio muito nas organizações das Nações Unidas, eu confio muito nas estruturas da sociedade civil que estão cuidando desse tipo de problemática. E eu acredito, sim, sem dúvida alguma, que nós possamos criar mecanismos, como aqueles que encontramos na África ou mesmo na Europa hoje, que possam dar respostas eficientes. Isso pede tempo, isso pede maturação, isso pede experiências na implementação dos projetos, mas eu acredito que sim, que a gente consiga dar esse tipo de resposta. Há um intelectual, um pintor chileno, chamado Roberto Mata, que diz meu país não está na geografia, está no tempo. É alguma coisa parecida com o que o senhor defende, né? Exato. Os estados que criam as fronteiras e que separam os indivíduos entre os nossos e os outros, entre os nacionais e os estrangeiros, entre aqueles que podem ser refugiados e aqueles que podem ser acolhidos, são todos fenômenos históricos. A Alemanha tem cento e poucos anos, a Itália tem cento e poucos anos, o Brasil vai fazer duzentos anos agora. São realidades históricas e não geográficas na expressão muito feliz desse autor. Hoje, essas fronteiras que nós, de um modo tão ciumento, de um modo tão forte, usamos como elemento de resistência, amanhã podem não existir. E, principalmente, amanhã poderemos ser nós, os refugiados. Quem diria que a Síria, 20 anos atrás, teria o destino que teve? Quem diria que o Iraque, há 20 anos atrás, teria o destino que teve? O Afeganistão? Ninguém diria. Quem diria que a Venezuela, há 20 anos atrás, estaria... A Venezuela era considerada um dos países mais ricos do mundo por causa do petróleo? Estaria... Continua sendo considerado rico. O que hoje acontece na Venezuela, pode acontecer no Brasil. Sim, são realidades históricas. E as fronteiras são realidades que passam, como esses países. O ministro da Defesa, Raul Júguin, dia destes, falou de um plano de contingência na fronteira do Brasil quando se relaciona com a Venezuela. Como é que o senhor entende este problema, desta questão de segurança nacional, quando falamos em fronteiras e misturamos este assunto com a questão humanitária? Eu acho que a expressão do ministro é uma expressão muito infeliz. Porque nós... Comprova a própria incapacidade do governo de se organizar diante de um fenômeno com o qual ele não tem como limitar. As fronteiras com o Brasil e a Venezuela são porosas. Há, existe a mata, há, existe a floresta, mas as pessoas podem atravessar a qualquer momento. Então, o ministro fazer uma expressão dessa, colocar no ar uma expressão dessa, é extremamente infeliz porque comprova a nossa desorganização, o nosso despreparo para lidar com um fenômeno desse. Na realidade, o ministro deveria dizer que o Estado brasileiro estará preparado para acolher esses refugiados e dar a eles um destino humano, um destino socialmente bem colocado, enquanto durar a crise na Venezuela. É óbvio que não virá toda a população da Venezuela para o Brasil. Virão alguns milhares de pessoas e essas pessoas devem ser abrigadas da mesma forma como nós abrigamos no final do século XIX, italianos, alemães, poloneses, franceses e realocamos dentro do nosso território. Então, o ministro deu uma comprovação da desorganização do Estado, da própria inabilidade em gerir um fenômeno deste modo e de desconhecimento também da própria geografia do país. essas fronteiras são extremamente porosas. Essas pessoas vão passar e têm que ser acolhidas. Professor, muito obrigado pela entrevista. De nada, foi um prazer. Música 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 Música